E entrar no momento das tribunas livres. Peço, aliás, tribuna pré-agendada, hoje não teremos tribuna livre. Peço que a doutora Mayra conduza o senhor Vinícius José Ferreira até a tribuna, por favor. O senhor Vinícius José Ferreira se encontra no auditório. Eu peço que entre o secretário de Saúde, o senhor Luizinho, havendo a presença do senhor Vinícius e havendo tempo hábil, nós abriremos a tribuna pré-agendada. Por favor, vereador Farid e vereador doutor Raul, traga até essa tribuna o secretário Luizinho para que possa discorrer sobre o assunto que lhe traz a esta casa a pedido do nobre vereador Jorge Freitas. Primeiro, boa noite a todos, todos os vereadores, excelentíssimo senhor presidente, também ao nobre vereador Jorge Freitas, autor do requerimento. Vou agradecer porque é uma convocação, até uma obrigação vir aqui humildemente. Secretário, por gentileza, eu gostaria que o senhor falasse dez minutos e aí eu abrirei para algum vereador caso tenha alguma pergunta. Ok? Eu fiz uma pequena apresentação aqui, presidente. Não sei se foi preparado. Está no ponto. Está? Onde que é aqui? Ah, é aqui. Está. Bom, eu fui convocado a vir aqui, assim mesmo, o secretário tem a obrigação de comparecer à Casa Legislativa, para falar sobre o curso de medicina que Limeira concorreu e foi aprovado aqui para a cidade. O MEC mudou a sua forma de liberar curso de medicina. Antes não havia essa fase de aprovação das cidades. Havia uma única fase que era a aprovação das instituições que pleiteavam. Agora, com o Programa Mais Médicos, essa nova metodologia existe por conta do Programa Mais Médicos, que pretende formar mais profissionais para substituir, inclusive, os profissionais de outros países que estão aqui, instituiu essa nova forma. Então, a primeira fase é a avaliação da cidade. que nós fomos avaliados a estrutura física, os nossos prédios, hospitais, o Programa Saúde da Família, é obrigado a ter o Programa Saúde da Família, aí tinha lá a quantidade e também um plano de expansão. Então, essa foi a primeira fase, fomos avaliados basicamente nesses três itens. Aí pode passar a segunda tela. Aí saiu o edital, o edital de outubro de 2013. Então, de acordo com a portaria da Secretaria de Ensino Superior do MEC, 543 Limeira foi aprovada. Ou seja, a cidade está aprovada para ter o curso de medicina. Isso não volta mais, isso não é mais, é matéria vencida, como se diz no Parlamento. Então, não se discute mais a aprovação da cidade. Ou seja, Limeira está oficialmente aprovada para ter um curso de medicina. Ponto. Não se discute mais isso. A segunda fase, pode passar a nova tela. A segunda fase é a classificação das instituições com o interesse de implantação do curso de medicina. Pode passar. E os critérios para as instituições também, basicamente, são três critérios. A saúde financeira da mantenedora, ou seja, se ela tem capacidade financeira de investimentos, não está devendo. se ela tem o plano pedagógico que ela apresentou, como vai ser o curso, se tem notas, se a instituição tem notas, se está dentro do plano pedagógico, se tem indicadores do MEC bons, ou acima da média mínima, por exemplo. E a sustentabilidade do curso, como que ele vai se dar, como vai interagir com a cidade, e também quanto vai custar o curso de medicina. Pode passar. Pode passar. Duas instituições apresentaram propostas para a Limeira. A editora e distribuidora educacional SA, que é o nome popular é Cruzeiro do Sul, desculpa, Cruzeiro do Sul, e a editora educacional SA, que é a Anhanguera. Então, as duas instituições apresentaram propostas. Todas as instituições do Brasil poderiam apresentar propostas por Estado. Então, aqui em São Paulo, para a Limeira, houve essas duas propostas dessas duas instituições. Pode passar. Nessa fase, que é uma fase apenas das instituições que estão disputando, a editora e distribuidora educacional, a Anhanguera, ela foi reprovada no seu plano pedagógico. Ou seja, o plano pedagógico que ela apresentou não foi aprovado. E ela pode, claro, recorrer como recorreu. E a Cruzeiro do Sul, ela foi reprovada por conta da saúde financeira da mantenedora. Segundo informações que nós tivemos, eles apresentaram a contabilidade, houve alguma falha na apresentação da contabilidade, e o plano pedagógico nem foi avaliado. A Cruzeiro do Sul é uma faculdade muito grande, tem mais de 100 mil alunos no Brasil, uma faculdade forte, sólida, mas ela errou mesmo na apresentação contábil. Ela fez o recurso e, no edital, está que até o dia 28 de agosto sairá o resultado. Pode passar? Obrigado. Então, a publicação é dia 28 de agosto, sairá o resultado. Esses resultados vêm sido prorrogados e protelados pelo Ministério. Isso porque, às vezes, há algum questionamento, e sempre eles têm prorrogado. Então, não é certeza que, mesmo estando publicado no Diário Oficial, que saia dia 28. Pode ser, pelo que nós estamos acompanhando, que ainda seja prorrogado o resultado final dos recursos das duas universidades. Pode passar? Isso é importante, eu até fiz questão de colocar aqui, porque a cidade de Limeira continua aprovada. Se houver um recurso desse edital, uma das duas universidades ganharem o recurso, elas serão a classificada, fará o curso de medicina aqui, mas se ainda, porventura, nenhuma das duas tiverem sucesso no recurso, a cidade continua aprovada. Abrir-se-á novo edital, novo edital e novas universidades apresentarão propostas. Ou seja, a cidade já está contemplada com o curso de medicina, já foi aprovado. Agora, nós temos que esperar que outras universidades, se essas não conseguirem, possam apresentar propostas. Tanto isso é fato que nós temos algumas ações em andamento para a cidade. Por exemplo, a ampliação de vagas de medicina médica no município. Nós tivemos um funcionário de carreira da Prefeitura que foi capacitado, efetivo da Secretaria de Saúde, em programas de residência médica no SUS pelo Hospital Círio Libanês. Então, nós tivemos um profissional capacitado para programas de residência. Teve início a capacitação em agosto de 2014, e terminou agora em agosto de 2015. E já recebeu, foi a graduação. É uma graduação, é um funcionário de enfermagem. Pode passar? E também nós temos a terceira ação em curso, que é o curso de especialização em preceptoria para residência médica no SUS. São duas turmas, nós conseguimos, muitas cidades que foram contempladas com o curso de medicina, só conseguiu uma. O fato de nós estarmos, envidando todos os esforços junto ao Círio Libanês, nós conseguimos duas turmas de médicos. Já tem os 29 médicos classificados para fazer essa pós-graduação. Tem mais ainda o restante das vagas para enterar os 40 que sairão agora. Mas o curso está... Ou seja, essa pós-graduação acontecerá no início de novembro agora e terminará em 2016. É um curso totalmente gratuito, pago pelo governo federal, e nós então teremos 40 médicos preceptores aqui de Limeira, pós-graduado pelo Círio Libanês, pago pelo MEC. Ou seja, nós continuamos com a cidade aprovada e as ações estão em curso. O que pode acontecer é apenas uma demora a mais até a seleção de uma nova instituição, caso a Cruzeiro do Sul e a Anhanguera não tenham sucesso no recurso. Se as duas tiverem sucesso, elas serão classificadas uma em primeiro, outra em segundo, a primeira assumirá o curso. Se só uma não conseguir, obviamente que a única que ficar conseguirá. Ou pode ser que as duas também não consigam. A nossa esperança é que a Cruzeiro do Sul, por ter apresentado apenas uma falha contábil, ela consiga, tem mais chances, nesse caso, pelo edital todo, de ter sucesso no seu recurso. Então, nós estamos muito esperançosos, temos enviados todos os esforços. O prefeito, na primeira fase, esteve em Brasília, eu estive com ele e devo fazer uma referência aqui elogiosa ao ex-secretário Mauro Zeura, que foi o que mais batalhou pela escola de medicina junto com o prefeito, mas certamente, se não fosse o empenho dele, a cidade não teria sido classificada na primeira fase. O prefeito também, durante a primeira fase, esteve com o doutor Luiz Cláudio, secretário executivo do Ministério, da educação, eu estive junto, o Mauro esteve junto, o Didi, da Santa Casa, esteve junto, para que a gente pudesse sanar qualquer dúvida com relação à capacidade de Limeira de ter faculdade de medicina. E, na segunda fase, agora depende mesmo das instituições. Terminou? em cima, né? Está certo. Quero passar uma folha para a Vossa Excelência, uma caneta, abrirei para as perguntas e depois... Vamos fazer assim, pessoal, para otimizar o tempo. Cinco minutos para as perguntas e dez minutos depois para as respostas. Primeiro, escrito, vereador Jorge Freitas. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Secretário, muito obrigado pela presença. Que agradeço. Importante sempre quando o Poder Legislativo e o Poder Executivo estão juntos de alguma forma para esclarecer a população. Vou fazer uma pergunta se eu tiver equivocado. Gostaria que o Dr. Júlio, Dr. Amara, Dr. Raul, São Médico e outros vereadores pudessem me interpelar e ajudar no sentido disso. O MEC divulgou lá uma lista de 39 cidades que foram beneficiadas com a Faculdade de Medicina. Mas, em razão da documentação, só Limeira e mais duas outras, Tucuruvi e São Leopoldo ficaram fora dessa lista do MEC. Araras, Piracicaba e Rio Claro foram contempladas com a Faculdade de Medicina. Pela explanação, pela imprensa, a gente sabe que não é a Prefeitura. As entidades também têm uma relação de documentos que precisam caminhar, a Prefeitura também. Eu pergunto e peço para o secretário se possível criar um conselho, um grupo de pessoas da cidade, pessoas que querem a faculdade, todas as faculdades. Está aqui o pessoal da Unicamp, eu tenho certeza, pessoal, tanto da Faculdade de Ciência, como a AFC, como o Cotil e todas as outras Faculdades de Limeira, Santa Casa, Humanitária. É possível fazer um grupo, unir todo mundo para discutir qual a razão de ter perdido e quais as razões que precisam ser melhoradas. Eu tenho certeza que todo mundo quer essa faculdade. Eu acho que se juntar todo mundo numa mesa, 40 pessoas, o IDELI, a CIL, o Fiesp, o AB, o que errou? O que devemos acertar? Acho que todo mundo, existe possibilidade de pôr numa mesa todo esse monte de gente? Obrigado. Agora a próxima pergunta, o nobre vereador, doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, secretário Luizinho, obrigado pela presença, eu que agradeço a senhora aqui. Eu queria só, agradecer, eu sou mantenedor de faculdade e a gente tem há 35 anos que a gente trabalha com implantação de curso. Eu queria dizer que a senhora está equivocada na questão que Limeira já está classificada e não precisa fazer mais nada. Cada processo é um trâmite dentro do Ministério da Educação. Em especial, o curso de Medicina, ele precisa não só passar pelo Ministério da Educação, como também pelo Ministério da Saúde. Foi feita essas duas etapas, Limeira foi contemplada e como vereador Jorge, dentre 39 instituições, apenas três cidades ficaram fora. Tucuruvi, São Leopoldo, Tucuruvi, que é no interior do Pará, São Leopoldo, que é no interior do Rio Grande do Sul e Limeira, a nossa cidade. Mas, para nós sermos contemplados novamente, ser as duas instituições, diga-se passagem, duas instituições extremamente poderosas. Em termos de alunado, hoje, a instituição que mantém a Anhanguera é a universidade que tem o maior número de alunos do Brasil. É a maior instituição, inclusive, financeira. A segunda, Cruzeiro do Sul, é uma instituição extremamente sólida na cidade de São Paulo e em outros campos que tem. Então, eu acho que nós temos, eles podem recorrer. As duas instituições, ele tem condição de recorrer e, se houver consenso dentro do Ministério da Educação, que as instituições possam ser aprovadas, baseado nos recursos que eles apresentaram, aí sim, não há necessidade de nova intervenção ou de nova vistoria, porque cada processo é uma etapa. Vencido isso daí, encerra-se todo o processo e a instituição tem que pedir novamente, todo o trâmite deve ser novamente julgado. Então, eu quero dizer para a Vossa Excelência que eu torço para que essas duas empresas, essas duas instituições, tenham entrado com recurso para que a gente possa ganhar essa faculdade. Porque se as duas perderem, nós perdemos a faculdade como já perdemos. Eu acho que, eu torço, porque eu quero ser professor dessa faculdade, porque eu ministro aula em faculdade. E eu queria, de fato, que essa faculdade pudesse ser instalada no município de Limeira. A segunda questão, preceptoria. Hoje nós temos a Santa Casa, que é um hospital referência não só na nossa cidade como no estado de São Paulo e no Brasil. Existe referência, por exemplo, na unidade de queimados. A unidade de queimados hoje é referência no Brasil. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro para ser tratado como queimados. Ortopedia no estado de São Paulo inteiro e várias outras especialidades que nós temos a preceptoria. E essa preceptoria precisa cada vez ser cada vez ser mais aperfeiçoada e adequada. pelas instituições e pelos médicos da cidade de Limeira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador tem alguma pergunta? Não havendo, o senhor tem 10 minutos para responder. Secretário. Primeiro, ao nobre vereador Jorge, claro, todos nós queremos e vamos conseguir a medicina para cá. Eu não tenho dúvida. E há muitas outras faculdades que poderão propor aqui. O que aconteceu é que havia várias cidades aprovadas e cada faculdade, instituição, só podia propor em cinco cidades. Então, cada instituição escolheu uma cidade e as duas que escolheram Limeira foram essas duas. Agora, ao nobre doutor Júlio, com todo o respeito e data vênia a sua experiência, doutor, olha, a não ser que o MEC esteja enganado, a não ser que o Ministério da Educação esteja enganado, as fases que está em curso no Mais Médicos são essas aí. E quem está dizendo, não sou eu, é o senhor ler a resolução do MEC e do Ministério da Saúde e, além disso, nós tivemos pessoalmente com o secretário executivo do MEC, essas são as fases. A fase de aprovação da cidade não volta mais, não retroage para rever. Seria até um desperdício de tempo e também o MEC não estaria pagando cursos de preceptoria sabendo que Limeira poderia não ser aprovada. Bom, doutor, se o senhor, assim, é uma coisa que é regra. A gente pode querer até que Limeira esteja fora, mas não está. Limeira está aprovada, ponto final. Ponto final. Limeira vai ter curso de medicina, ponto final. Pode ter, não nessa fase, mas terá em outro edital se as duas não concorrem, ponto. Isso é o que está escrito na resolução do Mais Médicos. A cidade foi avaliada, ponto, tem capacidade. Não se volta mais a discutir a capacidade da nossa cidade ter curso de medicina. Então, é um avanço, é uma vocação da cidade. Temos excelentes profissionais, excelentes médicos, temos aqui os médicos dos mais médicos, que nós necessitaremos substituir quando eles forem embora. Então, o curso é mais que necessário para melhorar a saúde, mas também para desenvolver a cidade. É uma fonte de renda, é uma fonte de desenvolvimento da cidade. Portanto, nós devemos aguardar apenas um breve tempo para que a gente possa ver anunciado, ou agora, ou no mais tardar, no ano que vem, meados do ano que vem, o que é, temos a expectativa, a expectativa não é nada oficial, de que não sendo feito agora, a classificação possa ser inovital. Eu agradeço muito, meu presidente, dizer que toda vez que a Câmara solicitou qualquer informação, seja por ofício, seja por requerimento, seja presencialmente, nós nos prontamente respondemos, devido ao respeito, principalmente, que a gente tem com os vereadores, que são aqueles que estão mais próximos das pessoas. A gente diz que é o para-choque mesmo de tudo. Quando o vereador fala, é o poder do povo que está falando. Então, tem muito respeito aos vereadores, ao legislador. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder estar esplandando e dando essas explicações aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Esta presidência agradece ao secretário de Saúde e abre as portas da Câmara Municipal para que, vossa excelência, compareça sempre que quiser aqui nesta casa. Aliás, nem sempre que quiser. Espero que seja um hábito do secretário vir a esta casa, visto que a saúde é um assunto tão complexo para a gente poder tratar com a sociedade. Às vezes, o vereador é indagado, mas ele não sabe dos termos técnicos, embora temos aqui dois médicos, três médicos, me perdoem. Mas, se vossa excelência colocasse em sua agenda vir participar pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses nesta casa, seria de bom grado para todos nós. Pela ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Aloysio? Primeiro, cumprimentar o secretário pela explanação que fez. Eu tinha certeza de que também participei desta discussão e estava firme sabendo que Limeira não perdeu. Isso, queria dizer o senhor e o secretário da Saúde têm tido não dizer assim, toda vez que a gente precisou, eu, a vereadora Mária, na Comissão de Saúde, solicitar a presença dele ou de qualquer trabalhador da Saúde, eu queria cumprimentar os que estão aqui no plenário, todos os trabalhadores, todas as pessoas. Dizer que esse secretário tem tido a tranquilidade de vir explicar sem nada a esconder. E tem feito muito pela nossa cidade junto com toda a equipe de saúde, médicos, trabalhadores, eu tenho certeza que nós vamos ganhar, Limeira vai ganhar muito com o trabalho que o secretário Luiz tem feito. Então, presidente, vou dizer mais uma vez para o senhor, eu me sinto contemplado na pessoa do secretário da Saúde pelo que fez pela saúde de Limeira, o vereador Lemont tem dito isso para a gente, a própria vereadora Mara tem nos acompanhado quando precisa de cobrar, a gente cobra, mas tem tido essa tranquilidade para explicar para as pessoas, nunca mentiu como secretário. Eu acho que isso é muito importante para o pessoal aqui de Limeira e principalmente para o pessoal da área da saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário. Por favor, por favor, senhores. procurem o vereador, peça para que ele possa fazer o encaminhamento até o secretário e assim o faremos. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado a todos. Boa noite.